Olá, seja bem-vindo a HugoGospel.com. Sou Gabriel Ribeiro e trago para você tudo o que acontece no mundo gospel e as principais notícias do dia. No estado da Lusiana, nos Estados Unidos, os 10 mandamentos se tornará obrigatório em salas de aula. No último mês, o estado de Lusiana, nos Estados Unidos, por meio do projeto de lei HB-71, apresentado pelo deputado estadual republicano Dewey Orton, aprovou por 79 votos a 16 contra norma legislativa exigindo que os 10 mandamentos sejam exibidos em todas as escolas e faculdades que recebem financiamento público, devendo ser impressos nas salas de aula em um poste de, no mínimo, 11 por 14 polegadas e deve ser o foco central do pôster. A decisão causou grande polêmica entre republicanos e democratas no estado da Lusiana. Outros estados, como Texas, Utah, também tentaram aprovar leis semelhantes a estas. O candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também apoiou a decisão do estado americano de colocar os 10 mandamentos nas instituições de ensino do seu estado. O candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tentaram aprovar leis semelhantes a esta. O candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tentaram aprovar leis semelhantes a esta.